Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio a mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio a mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Leia o livro Universo em desencanto Já senti saudade Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já senti saudade 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 Já senti saudade, já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda, já dormi na rua Mas lendo atingi o bom senso Mas lendo atingi o bom senso A imunização racional Não perca tempo Leia o livro Universo em Desencanto